Fiz uma nova canoa Da madeira tu me fez Só assim eu vou chegar Meu bem, onde está você? Nas águas do Araguaia Vou torcendo dos perigos Para mostrar que sou forte O meu amor vem comigo No lindo rio Araguaia As ruas águas estão em joa Eu descanso em seu leito Deitada em minha canoa E fico olhando nas praias Aonde meu amor passeia Com sua tanca de perna Me convida pra ir à aldeia Aquele jovem da montanha Chorando me falou porquê Eu te amo e levo a contigo Nesta linda canoa de ver No escondi, enxugue teu rosto Vamos antes que a tarde desmalha Não preciso ter medo, sou eu Canoeira do Araguaia Do Araguaia Música Legenda Adriana Zanotto